Olá pessoal, daqui o Bernardo e hoje achei interessante partilhar com vocês quais é que são as coisas que eu gostava de receber ou de comprar neste Natal. Obviamente eu não vou comprar ou receber tudo o que eu vou dizer nesta lista. Aliás, se houver um ou dois itens no máximo que receba, eu já vou ficar muito contente. Mas achei interessante partilhar com vocês e quero também que vocês me digam nos comentários o que é que gostavam de receber neste Natal. Mas bem, começando com a minha wish list, eu vou começar pelas coisas de vídeo que eu gostava de ter exatamente para melhorar este canal. E a primeira coisa é nada mais nada menos que uma Sigma 18-35mm f1.8. Esta lente é, segundo dizem, a melhor lente que vocês podem comprar para um sensor APS-C. E a mim o f1.8 com esta distância focal dava muito jeito para produzir aquele fundo desfocado que as pessoas normalmente tanto gostam de ver. Além disso, ela consegue focar bem pretinho do objeto, o que me daria uma capacidade de fazer fotografia e vídeo macro muito boa e melhoraria de certeza imenso a qualidade do canal. O único problema é que esta lente custa 700€. Portanto, está um bocado fora daquilo que eu considero o budget para este canal. Outra coisa que também está um bocado fora do budget, mas que eu também adorava receber ou comprar e que também ia de certeza melhorar a qualidade deste canal, era um slider. Nada mais, nada menos que o Shark iFootage S1. Este slider, apesar de custar 700€, é de uma qualidade fantástica e tem um número de features muito bom, como o facto de ser extensível, ser de fibra de carbono, quer dizer que é bastante leve e também a principal feature é esta rodinha que ao rodarem ele desliça a placa e vocês ficam com slides mesmo muito softs, muito bons, de certeza que melhoraria a qualidade do canal imenso, mas lá está, é bastante caro. Outra coisa que eu gostava de ter era o Rode VideoMic Pro que custa 180€. Este microfone mete-se em cima da câmera e era muito bom porque neste momento, eu tenho que cada vez que quero gravar um vídeo para ter uma boa qualidade de áudio, para não estar a gravar o áudio da câmera, tenho sempre que ir buscar o meu computador e depois ligar o meu microfone condensador da Shure ao computador e depois tenho que o meter em cima da mesa e depois tenho que estar a gravar o áudio para o computador e é um bocado trabalhoso. O facto de ter este microfone, o Rode VideoMic Pro, que o conseguia meter em cima da câmera ia-me facilitar imenso o fazer os vídeos e obviamente com menos trabalho antes do vídeo ia-me dar mais vontade de isso fazer. Por fim, e a coisa mais barata que queria também dentro deste tema dos vídeos era um punho para a Canon 70D, que custa mais ou menos 60€ no eBay com duas baterias e dava-me jeito porque muitas vezes eu estou a gravar e a bateria acaba-se e eu tenho que ir a recarregar a bateria e só depois é que posso continuar a gravar, o que é um bocado chato. Depois destas coisas, gostava também, como muitos de vocês sabem, de comprar o iPad Air 2 de 64GB Silver. Eu acho que é lindo. Aliás, eu já fiz um vídeo a falar sobre o iPad e a dizer que eu acho que é o melhor tablet que se pode comprar hoje em dia. Ele custa 609€ e para mim, para quem quer um tablet, vale completamente o dinheiro. Não obstante disso, como eu ando aqui no YouTube e não sei o quê, eu gostava também de ter um tablet Android e era o Tab S8.4 em branco. Eu gostava de ter este tablet não só para também ter um bocado do que o Android nos dá, não é? Toda a customização e todas as aplicações que não há para o iOS, mas também para o meter em cima da câmera e para poder ver através dele. Há uma aplicação que é o DSLR Controller, que é espetacular para isso. E assim, quer dizer, um monitor para a DSLR custa 400, 500, 600€. Este aqui, por 320€, é um monitor espetacular com ecrã AMOLED brilhante e que, além de ser um monitor, também seria um tablet que pesa 200 e tal gramas. É muito levezinho, dá para levar para todo o lado. Cabe na mão. Muito bom. Depois, a penúltima coisa que eu queria é uma coisa que ainda não existe, que era um monitor 4K IPS a um preço acessível. Como vocês provavelmente sabem, já há monitores 4K a preços acessíveis, como um da Asus ou da Samsung, mas são todos de painéis TN e não IPS. E quando eu digo acessíveis, é na gama dos 500, 600€. Eu gostava que nessa gama, nos 500, 600€, houvessem monitores 4K IPS. E de certeza que vai haver no futuro. Portanto, é uma questão de esperar mais um bocadinho e depois este bichinho aqui há de, no futuro, ser substituído por um monitor desses. Por último lugar, isto aqui era uma wishlist de tecnologia, mas vocês bem me conhecem e já sabem que não deixaria de vir um lag, não é? Apesar do meu quarto, eu já cheguei ao limite. Eu já não consigo meter mais lags no quarto, porque eu adquiri recentemente alguns lags. E vocês vão poder ver isso na minha próxima room tour. Subscrevam se não querem perder essa room tour. Vai ser muito porreira. E subscrevam também para ver o vídeo de como montar um computador. Ele está a vir. Eu, obviamente, não me esqueci. É, mas é um vídeo que dá muito trabalho. Mas pronto, indo ao produto em si, era o Batman Tumblr. É um, basicamente, é o carro do Batman. Aquilo é espetacular. Custa 200€. Mais um produto lag muito bom e que eu gostava de ter. E pronto, pessoal. Esta é a minha wishlist para este ano. Digam-me quais são as vozes nos comentários. Digam-me também o que é que acham das minhas. Subscrevam se ainda não fizeram. E por hoje é tudo. Até à próxima, pessoal. Tchau.